Uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu particularmente sou muito contra, é namoro de criança. Criança não namora, pra minha opinião, não namora nem de brincadeira. Eu não acho que é uma brincadeira, que é uma adultização, uma erotização de uma situação que é divertida pro adulto e a criança não sabe nem o que está acontecendo. Então é uma coisa que eu defendo muito na minha casa. É, tem um capítulo que você fez inteiro sobre isso. E essa regra é geral, né? Essa regra é geral. Essa regra não é que assim, dona Tela, menina não namora, tefo, ae, molecão, vai lá. Não, a regra é a mesma pra todo mundo. Não namora. E hoje eles estão entrando na adolescência e eles sentem a diferença. A gente tem conversas hoje mais profundas em cima disso, porque, de certa forma, eles se sentem dentro de uma bolha que muitas vezes não compactua com o que eles vivem, com o que eles veem na sociedade, no dia a dia deles. Mas aí volta a questão da presença ali, paterna e materna. Eles veem a bolha, mas eles não compactuam. Eles têm orgulho da posição deles. Eles sabem, por quê? Porque também não é uma imposição. Não é que eu falei, ah, não é não, é pronto. Não, vou sentar aqui e eu vou explicar pra vocês. E expliquei. Hoje em dia, com a idade que eles estão, até de uma forma mais explícita. Falando assim, ó, a idade de namorar vai chegar. E depois que ela chega, nunca mais ela acaba. Entendeu? Você vai ter tempo pra isso. Agora, o que você vive na infância, tem todo um amadurecimento psicológico que você tem que ter, que se você acelera esse processo, você pula etapas psíquicas.